Hello Boys and Girls, eu sou a Andressa Cordeiro e este é o Superfãs. E hoje você vai ver um preview do último episódio da 11ª temporada de Supernatural, o episódio Alpha e Omega. E vamos para a vinheta! Como toda a sessão finale, aparecem várias cenas de episódios dessa temporada para bater uma nostalgia com... A estrada até aqui. O Sam e o Jim vão verificar o que restou das vítimas da Amara, tendo uma notícia boa e uma ruim. A boa notícia é que o Castiel voltou, o Castiel voltou a ser como era antes, e que o Lucifer pode ainda estar vivo, pois o Castiel afirmou que a Amara expulsou ele do seu corpo. E o Jim perguntou, para onde? E o Castiel respondeu, não sei. Ou seja, Hunters, tem grande possibilidade do Lucifer aparecer futuramente. Fora que o Mark Pelegrino, que é o ator que interpreta o Lucifer, vai estar aqui em São Paulo, vai estar aqui no Brasil em dezembro, na Comic Con Experience. Com certeza eu vou, e eu espero te encontrar lá. Voltando ao review, a má notícia é que Deus está falecendo, e isso está afetando até o Sol, que está morrendo, e assim todos definharão após a vida dele se for. Qual foi a primeira coisa que o Jim fez depois de saber disso? Beber todas as brejas do bunker. E foi muito engraçado, as sufocas da Ruína e do Chuck, a Ruína comentou que o Fergus, o Crowley, ele saía correndo sem as calças pelo vilarejo, antes mesmo de completar um ano. E o melhor, o Crowley estava ouvindo tudo. E o Chuck disse que Adão e Eva eram a mesma coisa. E quando tudo parecia perdido, eles decidiram matar a Amara de vez. Chuck não queria isso, porque ele ama ela, é irmã dele. Mas, diante de todo esse problema, essa foi a única solução que encontraram. O Cashel fez uma ótima análise sobre as almas, e com a ajuda da Ruína, eles irão construir uma bomba espiritual. Os irmãos Winchester vão caçar fantasmas em um lugar muito assombrado. Esse foi o único momento de ação no episódio inteiro. Mesmo o Sam e o Jim conseguindo várias almas, isso não era suficiente para explodir a Amara. Até que a Billie, a ceifeira, ela aparece inesperadamente, e resolve ajudar, doando um monte de almas. E aí o bicho pega, porque todos ficam sabendo que a bomba espiritual não vai ser uma coisa, e sim alguém. Aí você pergunta, Andressa, quem vai ser a bomba espiritual? Adivinha quem? O Jim. Depois disso, eles vão no cemitério, onde a mãe deles está descansando. E fazem uma despedida rápida, já que a morte do Jim era certa. Assim que a bomba espiritual fosse ativada. Depois da despedida melodramática, o Jim vai finalmente encontrar a Amara. O Jim cria juízo na Amara, dando vários conselhos, e consegue consertar um desafeto que dura milhares de anos. E meu, palmas para o Jim! Ele já pode tomar o lugar do Dr. Phil, não é mesmo? Foi lindo ver a reconciliação de Chuck e Amara. Foi um momento muito meigo, e me deixou com uma sensação de felicidade enorme. Dean, você me deu o que eu precisava mais. Eu quero fazer o mesmo para você. E agora? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Só que não. No final do episódio, a Lady Antonia Bevel, mais conhecida como Tony, que é interpretada pela atriz Elizabeth Blackmore, sai de Londres e vai até o bunker dos Winchester. E como símbolo, ela expulsa o cachorro do lugar. Meu, essa mina manja dos Paranauê. Assim podemos ver que os homens de letras não estão totalmente exterminados. Apenas o ramo norte-americano foi extinto. Como membro dessa organização, já dá para esperar que ela tenha consciência e uma vasta quantidade de conhecimentos do sobrenatural. Ela quer levar os Winchesters para o velho, acusando deles brincarem com coisas como arcanjos, leviatãs e a escuridão. Esse velho deve ser o chefão dos homens de letras de Londres. Imagina que ele deve ser um Don Corleone da vida. O Sam, por estar se achando o protagonista da série, fica pensando que ela não vai atirar e se dá mal, levando um tiro dessa mulher. Será que o Sam morreu? Lembrando que no início desse ano, haviam vários boatos que um dos irmãos morreria e sairia da série. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. Na minha opinião, e acredito que vários de vocês vão concordar comigo, o Sam não morreu coisa nenhuma, porque ele é duro na queda. Até vimos ele levar um tiro certeiro no episódio a Red Meat e ele ficou novinho em folha no final desse episódio. Então, podem ficar tranquilos, Hunters, que o Sam não sairá da série. Pelo menos eu acredito isso. Pelo desfecho dessa cena, já saberemos que os homens de letras serão os vilões da 12ª temporada. Na última cena, o Jim fica perdido no matagal e ele se depara com quem? Adivinha com quem? Com quem? Com quem? Com a Mary Winchester. É isso mesmo, com a mãe deles. Tudo indica que foi um agradecimento da Amara. Será que na próxima temporada nós veremos os irmãos e a mãe juntos nas caçadas? Nossa! Vai ser muito top se isso acontecer. Nós esperamos por isso há anos, há 11 anos, quase 12 anos, que a gente quer que a Mary apareça na série. E finalmente, ela está aí pra gente. E finalizando esse vídeo com uma curiosidade sobre este episódio, é um dos raríssimos episódios onde não existe qualquer tipo de morte de nenhum tipo e espécie. Ainda mais por se tratar de um episódio final de temporada. Os outros episódios que também não ocorrem em nenhuma morte são o monstro no final desse livro, quando rompe a represa e o infiltrado. Esse final de temporada também foi histórico, pois eles não precisaram uns matar os outros. Ambos os lados se reconciliaram para resolver o problema, algo inédito se tratando de Supernatural. E se você é um superfã e quer comprar produtos de Supernatural, é só acessar a nossa loja virtual, www.lojasuperfans.com.br. Lembramos que ainda estamos com a promoção aberta para ganhar a carteirinha do fã-clube Winchester Forever. Se você estiver interessado em ganhar uma carteirinha do fã-clube Winchester Forever, procura lá nos vídeos que você vai encontrar. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, já deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, assista os vídeos anteriores e que o Chuck abençoe todos vocês. Tchau!